Fala galera do Youtube! Beleza? NickBR aqui te dando pra vocês mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal um novo minigame aqui, que é World Wars. Bom, eu acho que vocês conhecem, né? E, bom galera, muito obrigado que a gente chegou aos 100 inscritos. Depois eu vou fazer o especial, eu e o Luiz vai gravar um jogo legal aí que nós achamos pra gravar o especial de 100 inscritos. Muito obrigado mesmo, se não fossem vocês eu não estaria com 100 inscritos agora. E, bom galera, eu não sei jogar muito esse minigame aqui. Eu não assisti muita gameplay, então, tipo, na verdade eu não assisti nenhuma. Vamos lá, eu só joguei umas 3 vezes esse daqui. Então vamos. Começar aqui os baús. Lá aqui, NickBR aqui, pega jogos. As lãs aqui, bom pra gente subir. Aqui. Tem que pegar uns itens bons, galera. Pra nós ficar meio prózinho. Opa, cadê a calça? Aqui, ó. Agora nós já estamos meio bons aqui, né? Já vamos subir porque vai crescer umas areias e nós não podemos encostar nelas. Isso. Já deixa eu dar uma proteçãozinha aqui pra ninguém tacar um arco e flecha ou cair na areia. Opa, estão tentando... Eu escutei brilhante de flecha. Tem gente levando um pau, velho. Vamos lá, galera. Ó, já estamos bem aqui. Maçã dourada, vou comer uma aqui. Ó, os caras estão tendo uma treta ali, velho. Eu não vou muito pra treta. Prefiro tacar aqui flechinhas. Ó, calma aí. Eu vou tentar me aproximar um pouco. Esse cara ia me... Me dar uma flechada. Ah, já estão dando. Cadê, mano? Quem que tá me dando flechada? Desculpa pelo pouco de lag, galera, que o computador tá meio... Ah, galera, também falando, tipo, faz muito tempo que eu não trago vídeo pra vocês, né? Eu sei, tipo, faz dois meses que eu não trago nenhum vídeo. Bom, galera, por quê? Porque o meu notebook, ele... O carregador dele quebrou. Então não tá dando pra mim carregar. Aí eu... Depois eu vou comprar um novo. Só que por enquanto eu tô usando o do meu irmão aqui, provisório, entendeu? Mas logo, logo já vou trazer um novo, comprar um novo. E vai dar pra nós gravar legal. Beleza? Então, já expliquei, né? Agora, vamos tomar cuidado. A areia cada vez vai subindo mais, galera. Não para de subir. Por isso que a gente tem que tentar eliminar todo mundo. Porque senão todo mundo morre ao mesmo tempo. Ó, arco, boa. Bota, tem aqui, bota. Aqui. Ah, de couro, mas... Pelo menos dá uma ajudada, né? Tá. Ai, 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 não! Não, cara! Ai, vai... Nossa. É, galera, é assim. É bem complicado. Eu vou dar o corte aqui, eu vou entrar em mais uma partida e... Já volto. Voltei aqui, galera, já tô no baú aqui. Já vou pegar aqui. É licença, cara. Nossa, o cara não deixou eu pegar nada, só deixou eu pegar uma bota. E olha que o cara já tá fudindo, mas beleza, né? Ele comprou. Ó, 20 segundos pra areia começar a subir, galera. Ó, eu preciso pegar uns baú aqui, que eu não peguei quase bosta nenhuma. Então eu vou me ferrar um pouco. Ai, ai, ai! Ô, caraca, eu sou muito inteligente, hein? Ai, já começou a subir as areia aqui. Pega as coisas rápido. Opa, mais uma, mais uma. Pega, sobe, 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 sobe. Agora eu tenho que tomar cuidado pra ninguém, tentar acertar. Fletchinho. Mas deixa eu dar uma basezinha aqui pra mim, só pra... Pra evitar a morte. Olha só dos caras ali, mano. Os caras já vão tretar. Ó, deixa eu colocar aqui. Então, tô meio bosta nessa partida. Nossa, os caras já estão... Já era. Beleza. Eu acho que eu vim naquela ilhazinha ali. Vai isso, cara. Calma aí. Ai, 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 ai. Ai, sobe, sobe. Nossa, consegui, galera. Consegui. Nossa, eu gelei agora. Ai, cara, que tá subindo mais. Nossa, mano, eu gelei muito agora. Nossa, mano. Calma aí. O cara tá subindo. Vai naquela ilha. Vai, vai. Não, não. Ai. É, galera, nossa, mano, não deu. Tá bom, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se vocês derem bastante like, eu volto a trazer mais minigames. Eu posso trazer com o Luiz, com o Gustavo, com um monte de gente, beleza, galera? Então, se vocês gostaram... Ah, uma coisa. Antes disso, vocês perceberam que eu tô com essa skin diferente, né? Sim, eu sei, eu tô... Vira e mexe, eu tô com uma skin diferente. Mas vocês estão percebendo que eu tô com essa skin diferente. Por quê? Porque eu e o Luiz estamos bolando uma nova série que vocês vão gostar muito, galera. Depois eu vou lançar... Eu vou... É... Postar no canal, né? Explicando sobre a série. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, clique no gostei. Adicione nos favoritos. Compartilhe em todas as redes sociais. Se vocês gostaram mais ainda, se inscreva. E é isso. Valeu. Falou. E tchau. E tchau.